Olá pessoal, meu nome é Larissa Rediti e eu sou mestranda pelo programa de humanidades japonesas da Universidade de Kyushu, aqui no Japão, e sou também mestre em Arqueologia pelo Museu Nacional da UFRJ, mas minha formação original é como historiadora, também pela UFRJ, e eu trabalho com pré-história japonesa, principalmente, pré-história e antiguidade, e quando o Cauê, organizador do Coloque do NEJAP, me falou que o tema desse ano seria cultura marcial no Japão, eu fiquei me perguntando muito sobre o que eu poderia falar, porque eu trabalho principalmente com história cultural, especialmente religião, então guerra, cultura marcial, não é exatamente o tema que é mais próximo de mim. Mas, como nas minhas pesquisas eu sempre encontro muito material relacionado a esse tema, principalmente armas, eu separei aqui para vocês hoje um pouquinho sobre a violência violência e a guerra na pré-história japonesa. Essa é a primeira vez que eu faço um curso gravado, assim, então eu vou pedir a compreensão de vocês e a paciência, se for um pouco estranho, se não der tão certo, mas, então vamos lá, vamos começar. O título desse minicurso é Guerra e Paz na pré-história japonesa, eu sei que ficou um pouco, né, dramático esse título aí, mas eu espero que ao longo da minha fala vocês entendam o porquê dessa escolha. Bom, eu queria começar falando um pouquinho sobre a periodização da história japonesa, quem já assistiu algum curso, alguma outra fala minha, provavelmente já viu esse slide, que eu gosto só para contextualizar antes da gente começar, para a gente pensar um pouco que o desenrolar da história humana, ele ocorreu de formas bem diferentes em cada lugar do globo, né? Então, por causa disso, não é possível a gente colocar a história japonesa dentro das mesmas categorias, das mesmas divisões que são utilizadas no ocidente, né? A gente vai ter divisões próprias para a história japonesa e a pré-história também, né? E eu também sempre costumo chamar a atenção para o próprio uso do termo pré-história, que deve ser feito com muito cuidado, né? Então, o que é a pré-história? Em geral, a gente considera a pré-história como aquele período que veio antes do advento da escrita, né? Então, no caso do Japão, seria até mais ou menos o período Kofun, mas para o Japão a gente tem também a categoria de proto-história, né? Que significa que outras pessoas escreveram sobre o arquipélago japonês, mesmo que não tenha sido a própria população do arquipélago, isso principalmente viajantes, observadores do continente, né? Da península coreana e da China, mas no próprio arquipélago ainda não estavam sendo produzidos registros escritos, tá? E é uma divisão que não visa ou não deveria, né? Hoje em dia a gente não trabalha mais com essa ideia, diminuir essa pré-história. Não quer dizer que esses povos, eles não tenham tido uma história, né? É somente que o tipo de metodologia, né? Como a gente vai tentar acessar a informação sobre essas populações, ela vai ter que ser diferente, né? Então, chamando a atenção também para o fato de que as divisões entre os períodos da história japonesa, né? Que são utilizadas hoje, elas não eram utilizadas, não eram conhecidas na época, né? Isso pode parecer óbvio, mas nunca é demais lembrar, tá? Essas divisões, elas são convoações, né? Que foram em grande parte criadas ou estabelecidas no período moderno, ou seja, do período made em diante, tá? Então, essa periodização, ela é usada com fins didáticos, tá? Ela é parte de um esforço para a gente interpretar o passado, né? E ela pode variar conforme o aspecto específico que você está observando, né? Do passado. Então, aqui a gente tem um pequeno modelinho do que seria, né? Essa antiguidade japonesa, que eu chamo de antiguidade japonesa. É uma esponha minha. E aí a gente tem os períodos Paleolítico, Jomon, Yayoi, Kofun e Nara, né? E aí até o Kofun, mais ou menos, que seria a pré-história. Digo mais ou menos porque, né? Depende. Depende do que a gente está considerando, né? Porque a escrita, ela chega no arquipélago japonês justamente durante o período Kofun, né? Então, essa virada vai acontecer aí no período Kofun, tá? E hoje a gente vai estar falando principalmente do Jomon, Yayoi e Kofun, tá? Então, a gente tem que sempre ter em mente que o passado, ele, como a gente fala dele hoje, né? Ele é uma construção. Então, as perguntas que a gente faz nos documentos ou a cultura material, né? Como vai ser o nosso caso aqui, dependem diretamente dos interesses que a gente tem. Nosso contexto social atual. E eu acredito que isso vai ficar claro até o final aqui do nosso minicurso. Então, eu quero fazer, só para a gente começar, um panorama bem rápido desses três períodos da pré-história japonesa, só para apresentar ele para o caso de alguém que esteja aqui acompanhando o minicurso, não conheça, não tenha ainda essa informação, né? De base, esse background, nesses períodos da história japonesa, tá? Então, o período Jomon, ele é marcado pelo aparecimento das primeiras cerâmicas no arquipélago japonês. E não só no arquipélago japonês, como também essas cerâmicas, elas são consideradas por alguns autores como a cerâmica mais antiga do mundo. Todo ano muda isso, porque aí descobrem uma cerâmica mais antiga na China. E agora é a mais antiga da China. Aí, no ano seguinte, uma nova escavação no Japão, descobrem uma mais antiga. E aí fica essa competição aí o tempo todo. Mas não é essa, não for a mais antiga, uma das mais antigas do mundo, tá? O que não é necessariamente comum, tá? Em geral, falando da população no planeta como um todo, não é tão comum que haja cerâmica em populações caçadoras e coletoras. Então, as subdivisões do período Jomon, elas são tradicionalmente feitas em cima de mudanças na cerâmica. A gente divide as fases do período Jomon de acordo com a tipologia da cerâmica. Então, acaba sendo um aspecto bastante importante para o estudo do período. Então, algumas características aí da sociedade Jomon. Sociedade, não sei se poderíamos até falar sociedade, uma população talvez seria mais adequada, né? É semissedentária e baseada principalmente em caça, coleta e pesca. Embora tenha havido algumas tentativas, algumas situações em que essa população praticou certas formas de agricultura, de domesticação de plantas e até mesmo de gado, mas ainda de maneira um pouco incipiente. Então, a gente tem aí esse termo... Eu deixei em inglês mesmo porque eu não encontrei um termo que eu considerasse suficientemente bom em português para traduzir, que é o Affluent Foragers, que é como geralmente se refere a essa população de Jomon. Que são geralmente populações de caçadores e coletores, mas com alto grau de complexidade, né? Eles têm um certo grau de sedentarismo, eles vivem em um ambiente rico no qual eles não têm dificuldade de encontrar alimento, ou seja, eles têm também um tempo de ósseo muito grande que vai permitir um desenvolvimento cultural bastante grande, que é o caso do arquipélago japonês no período de Jomon. E notem que eu estou falando de arquipélago japonês e não de Japão, porque é muito complicado a gente utilizar o nome Japão para esse período, né? Bom, então, um dos problemas muito grandes da análise, das análises do período de Jomon até atualmente, é que ele normalmente é deshistoricizado pelos estudiosos, né? Ele é tratado como se ele fosse um passado atemporal. Então, essa é uma visão muito complicada, porque apesar de as mudanças nesse período terem sido bastante lentas em comparação com os períodos posteriores, era uma população que estava em constante mudança. E não só mudanças temporais, como também mudanças regionais, que muitas vezes são deixadas de lado, são ignoradas e que precisam ser levadas em consideração. E aí a gente tem, eu botei aqui a imagem de um tipo muito comum de sítio do período de Jomon, que são os concheiros, que são semelhantes, vamos dizer assim, aos sambaquis que a gente tem no Brasil, né? A gente tem aí esse paralelo, embora, claro, haja muitas diferenças entre os concheiros japoneses e os brasileiros. A gente tem, inclusive, uma pesquisadora brasileira que trabalha justamente essa análise comparativa. Depois, se alguém tiver interesse, pode me procurar, que eu passo o contato. Bom, enfim, esses concheiros são basicamente montes formados por restos de conchas, que essas populações que viviam em áreas costeiras consumiam e iam descartando até formar esses montes. Alguns eram, esse aí não é nem tão grande, né? Às vezes a gente encontra uns muito maiores. E aí você tem todo tipo de coisa desses concheiros que você encontra. Você encontra enterramentos, você encontra restos de alimento, você encontra restos de fogueira, cerâmica, uma série de coisas que são capazes de dizer para a gente, de contar para a gente muito sobre a vida dessas pessoas. E aqui a gente tem essa imagenzinha até bem bonitinha que mostra um pouco da formação desses depósitos. Eles iam consumindo ali esses alimentos que eles pescavam, que eles retiravam do mar e iam se desfazendo das conchas ali nessas, vamos dizer assim, reservas, né? O reserva é um bom termo péssimo. Mas, enfim. Em seguida a gente vai ter o período Yayoi, que vai ser uma virada bastante grande na vida do arquipélago. O que vai marcar o início do período Yayoi é a introdução do que a gente chama de um pacote tecnológico vindo do continente, contendo principalmente, mas não só, a agricultura, a técnica da agricultura, especificamente do cultivo do arroz, que vai se tornar muito importante ao longo da história japonesa. Alguns recipientes de estilo específico, que é a cerâmica Haji, que é diferente da cerâmica Jomon, então, novamente aí, mudanças na cerâmica, sendo importantes para marcar divisões de períodos, uma série de ferramentas vão chegar também, que vão ser utilizadas para a agricultura, inicialmente de madeira, depois bronze, depois ferro, e um conjunto de símbolos também, utilizados para fins rituais e também políticos, não que as duas coisas estivessem separadas uma da outra nessa época. E aí, em seguida, a gente tem o período profundo, que é particularmente o meu queridinho, que é o período que eu estudo. Então, vocês estão vendo aí na imagem um túmulo, que é conhecido hoje em dia como profundo, significa basicamente túmulo antigo, não muito criativo, eu sei, mas... Enfim. Que tem esse formato curioso de fechadura, mas que é basicamente só uma coincidência, que o observador moderno, por conhecer aquele típico buraco da fechadura que surgiu muito depois, reconhece aí nesses túmulos esse formato. Mas, obviamente, isso não tem nada a ver. Então, o início do período cofum é marcado, novamente, pela chegada, pela adoção de um pacote, que a gente chama de pacote cofum inicial, que vai incluir esse tipo de enterramento, de monte funerário, túmulos é um monte funerário, em formato de fechadura, mas não só. Os maiores, os mais, vamos dizer assim, importantes, significativos, costumavam ter esse formato, que é com monte traseiro circular e o monte da frente, o monte frontal meio que retangular, mas existiam outros formatos também. E esses enterramentos vão incluir, vão incluir também uma série de espelhos de bronze, às vezes em grande quantidade, uma quantidade grande de ferramentas e armas, às vezes de bronze, às vezes de ferro, uma cova da câmara mortuária feita de pedra, como vocês estão observando aí na imagem, e alguns itens feitos de jaspe, tufo verde, outros tipos de pedra, que vão ser muito comuns nesses enterramentos. Então, como vocês podem ver, a cultura funerária é o que vai ser considerado como dando o tom, sendo um monte do período cofum. Então, estudos de período cofum, a gente sempre costuma falar muito nos enterramentos, a nossa principal fonte de informações do período. E não só por causa disso, mas também porque as práticas mortuárias tinham uma importância central para a população do período cofum. E aí eu gostaria de trazer aqui uma fala do arqueólogo Cosme Zoguchi, que diz que as pessoas, elas construíam as suas identidades, determinavam como se comportar uns com os outros com base nas suas maneiras cerimoniais de tratar os mortos e lembrar dos ancestrais. Então, a renovação constante e o bem-estar do mundo em que aquelas pessoas viviam dependia de como a elite enterrava os seus mortos. E, durante o período cofum, a gente observa, vamos dizer assim, o ápice do processo de formação e centralização do Estado japonês. O que, em si só, é uma frase que pode ser considerada um pouquinho problemática e que tem a ver com a interpretação com bases, com influências marxistas do Japão antigo, que é o tipo de interpretação que predominou e ainda é bastante influente na arqueologia japonesa. Então, é uma visão que vai ser bastante teleológica, é uma visão da história que entende que a sociedade humana tem um objetivo, ela tem um fim último e tudo o que ocorre a gente pode organizar numa linha reta como se a história estivesse se movimentando para esse fim, para esse pelos. Então, é uma visão que vai se utilizar muito da noção de conceito, da noção de evolução cultural e vai pensar a evolução, a mudança das sociedades como passando por estágios. Então, toda a sociedade, em todos os lugares do mundo, passaria pelos mesmos estágios evolutivos, em um momento ou em outro. O que muda é o momento em que isso aconteceu. Então, aí dentro desse contexto, a pré-história japonesa, ela acaba sendo organizada em torno de uma narrativa de formação do Estado, que vai já estar bem estabelecido ao final do período Kofun. E um foco muito grande na hierarquização social, ou seja, quão hierarquizada aquela população era. A gente tem uma diferenciação entre elite e pessoas comuns, ou ainda não. Então, esse é o tipo de coisa que vai sempre ser bastante observado pelos arqueólogos. E aí a gente tem uma discussão que é bastante interessante, que é sobre a população de Omon ser japonesa ou não. Então, se a gente tem, inicialmente, nos inícios da arqueologia, enquanto ciência, enquanto disciplina acadêmica no Japão, uma visão que busca colocar a identidade do Japão como uma terra de cultivadores de arroz, que coloca esse cultivo do arroz como a base da cultura, da essência da cultura japonesa, mais tarde, principalmente no pós-guerra, a gente vai começar a ter uma visão de que o Jomon, na realidade, seriam mais japoneses que os Yayoi. Porque, na realidade, os Yayoi seriam estrangeiros coreanos que vieram de fora. Então, dentro desse paradigma, não que isso necessariamente sempre seja o caso, mas alguns autores vão afirmar, vão chegar a afirmar que todos os problemas do Japão na sua história teriam sido causados sempre por influência ou interferência estrangeira. E o Jomon seria o único período genuinamente japonês antes do início dessas interferências estrangeiras. O que eu não preciso dizer que é uma visão bastante problemática. E aí, na década de 1990, começa um interesse popular muito grande pelo período de Jomon, que vai ser também muito estimulado pela própria mídia. Então, não só a academia, mas como também agora o público comum no Japão vai começar a olhar o Jomon bem de perto e pensar sobre esse período de Jomon. E aí, a gente tem, em meio a isso, o que a gente poderia, eu vou chamar aqui de paradigma ecológico, que vai se relacionar intimamente com o período de Jomon e que vai, a todo momento, estar olhando para esse momento do passado japonês. então, vai começar uma idealização bastante grande da população de Jomon como sendo um exemplo perfeito de sustentabilidade. Por quê? Porque eles são considerados como tendo uma relação sustentável com a natureza, uma relação que não destrói a natureza, que vive ali a perfeita harmonia com a natureza, uma espiritualidade animista, que hoje em dia está muito em alta também, a gente sabe, não só no Japão, isso é uma coisa, enfim, em diversos locais do globo, e também a população do Jomon como tendo, isso aí é especialmente importante para a gente aqui, um caráter intrinsecamente pacífico. e aí às vezes aparece como pacífico, às vezes aparece até como um termo que a gente poderia traduzir talvez como pacifista, que são escolhas de termos bastante curiosas, a gente vai voltar nisso depois. Então, olhar para o período de Jomon, olhar para como essa população que vivia poderia ser, poderia se caracterizar, isso visto pela população japonesa de hoje, pela mídia, poderia se representar uma resposta aos problemas da sociedade moderna, pós-moderna, principalmente, e a sua crise ecológica e identitária. Então, resolve ao mesmo tempo dois coelhos com uma cajodada só, resolve o problema de quem somos nós, somos essa galera que estava aí antes da interferência estrangeira, antes dessas migrações do continente chegarem, o que é muito complicado, porque, obviamente, a população de Jomon também veio de algum lugar, não é mesmo? também é proveniente de migrações vindas do continente, só que em um milênio diferente, em um momento diferente, né? E, na verdade, o que ocorreram foram ondas subsequentes de migração, não foi uma onda, não foi um evento único de migração, né? Então, essa verdadeira, dentro desse discurso, essa verdadeira natureza do povo japonês, ela estaria visível nas suas raízes de Jomon, e essa natureza seria a da harmonia ecológica. Então, o japonês, hoje em dia, fala assim, bom, eu, meu povo, a minha cultura, tem essa natureza intrínseca de estar harmonizado, harmonia com a natureza. Então, o ideal é que a gente retorne para isso, é fazer um movimento de olhar para esse passado e tentar recuperar essa vivência harmoniosa com a natureza, né? Que não vai destruir o meio ambiente, aquela questão da sustentabilidade, como é que você se relaciona e vive em sociedade sem destruir o planeta, né? Que são problemas muito típicos do momento que a gente vive hoje e certamente não era uma preocupação para a população do Amon, né? E certamente eles não estavam pensando nisso, eles não estavam preocupados com isso, né? Então, nesse sentido, eu considero, não só eu, muitos autores consideram que isso pode acabar se tornando uma leitura bastante problemática dos dados arqueológicos, né? e aí isso vai levar algumas coisas aparecerem na mídia, como, por exemplo, essa matéria aqui, que faz referência a um artigo que saiu em 2016 que fala sobre vestígios de violência no período de Amon e principalmente em esqueletos que foram encontrados no período de Amon, identifica o índice baixíssimo de mortes violentas e aí a mídia começa a alardear isso grandemente como sendo os japoneses de Amon odiavam a violência, eles desprezavam a violência, eles eram pacíficos, né? Ou até pacifistas, né? Porque aqui você coloca até, eu acredito que vocês consigam ver o meu cursor aqui, o sufixo shugi, né? que não só é pacífico, mas é pacifista como se fosse até uma ideologia de vida, entendeu? Que eles seguiam, quer dizer, quando realmente isso é uma preocupação para a gente hoje, né? A população atual dos tempos atuais, atual dos tempos atuais, eu estou sensacional hoje, só falas maravilhosas. Bom, e aqui a gente tem, também, e eu mostrei como é que isso apareceu na mídia, e aqui a gente tem um panfleto, né? De divulgação que fez parte da tentativa de inscrever, de concorrer à designação de patrimônio cultural da humanidade por um sítio, depois eu vou falar um pouquinho mais desse sítio, que é o Sanai Maruyama, que é no norte do Japão, e é um sítio de Omon, é um sítio impressionante, foi encontrado algumas décadas atrás, e é um dos maiores sítios, se não for o maior, né? Talvez até encontrado do período de Omon, no Japão, então chamou muita atenção, chamou muita atenção da mídia, chamou muita atenção do público, chamou muita atenção dos próprios historiadores, arqueólogos, etc. E aí eles, geralmente essas tentativas de incluir um sítio como patrimônio da humanidade, da Unesco, eles envolvem uma série de pessoas interessadas, como os próprios arqueólogos envolvidos na escavação, a prefeitura do município em questão onde se localiza o sítio, muitas vezes até mesmo o governo nacional, então é uma série de diferentes instituições de pessoas envolvidas nisso. Então, geralmente, eles tentam formar, montar uma candidatura que seja forte, que explique por que esse sítio é relevante para a humanidade, por que esse sítio é importante. Então, eu achei muito interessante esse panfleto porque ele deixa muito claro como que eles vão mobilizar esse paradigma, esse discurso ecológico como um motivo pelo qual esse sítio é relevante não só para o Japão, mas também para toda a humanidade. então, eu vou tentar dar um zoom aqui, tentar dar um zoom não, que é um corte muito mal feito que eu fiz aqui, gente, perdão, tá? A tia não sabe mexer com tecnologia, então eu faço as coisas às vezes da maneira menos plástica possível, mas dá certo, os trancos e barrancos, mas dá certo. então a gente tem aí o primeiro ponto complicado que é uma tentativa sempre do Japão de dizer que a cultura que existe no arquipélago ela é original, ela é única do arquipélago, o que às vezes acaba sendo, eu considero, um tiro no pé se você está tentando colocar esse sítio como um patrimônio da humanidade, né? Porque se é único do Japão, o que isso tem a ver com o resto da humanidade. Mas é um discurso muito comum, tá? Que existe aqui na arqueologia e, enfim, apresários do conhecimento também. Então, aqui nessa partezinha em vermelho, e não fui nem eu que botei em vermelho, não, tá? O panfleto original tem esses destaques de parte do texto em vermelho. Então, diz aqui que a cultura de Omon é uma cultura pré-histórica única que existiu no arquipélago japonês e durou por mais de 10 mil anos. E aí vem a parte mais interessante. As pessoas, elas conseguiam levar uma vida sustentável em harmonia com a natureza, né? então, tá colocando aqui, tá fazendo já essa ligação da vida sustentável, né? De Omon com a vida sustentável, que é uma preocupação nossa hoje, né? Porque como a gente já destruiu o meio ambiente todo, agora a gente tá correndo atrás de ver como é que a gente pode continuar existindo enquanto sociedade humana de forma sustentável. e que eu acho que é uma coisa meio anacrônica, né? Se dizer, mas enfim, para o período de Omon, né? É... E aqui, quando eles vão falar, né? Dessa cultura sedentária ou parcialmente sedentária do Jomon, é a... Eles dão foco aqui no fato de que essas vilas, né? Esses assentamentos de Omon, eles não tinham foços em torno, né? Do assentamento ou muros ou cercas ou qualquer coisa. O que é fato, né? A gente vai ver depois em mais detalhe, mas aí eles usam isso para tirar a seguinte conclusão. Isso indica que o povo de Omon tinha uma sociedade pacífica e harmoniosa. Quer dizer, sei, não necessariamente, né? A gente vai ver mais para frente. E aí, aqui, eu queria chamar atenção mais mesmo para o título dessa sessão. De Omon, o ecológico. Eles viviam baseados em caça, coleta e pesca. Então, por isso, eles eram super ecológicos. qualquer povo caçador, coletor do mundo, praticamente, não qualquer, geralmente, eles viviam de caça, coleta e pesca. Então, não é uma exclusividade. A harmonia com a natureza. Novamente, eles estão batendo nessa tecla. Então, durante o período de Omon, nessas áreas de Hokkaido e norte de Tohoku, estavam cobertas por florestas. e aí, eles vão tentar explicar o fato de que, olha, não é que eles não causassem nenhum impacto no ambiente, não é que eles não interviessem no meio ambiente, eles viviam, eles plantavam, essa domesticação bastante incipiente da agricultura geralmente era a seleção das árvores. Eles foram aprendendo a plantar ali as árvores que eram beneficiais para eles em certas áreas e formando florestas que tinham internação humana. Aí, aqui embaixo, no terceiro ponto marcado aqui em vermelho, diz que eles usavam os recursos naturais uma base sustentável sem infligir uma carga significante na natureza e viviam em harmonia com o ambiente natural. Olha que bonito. Achei uma visão idílica, romântica, belíssima. Quem não consideraria um povo assim como patrimônio da humanidade? É isso que a gente precisa hoje. É isso que a gente precisa, senão a gente vai acabar de acabar com o planeta. Bom, e aqui eu queria entrar com vocês um pouco mais no tema da violência e da guerra, que é o tema do colóquio esse ano, e falar um pouquinho até mesmo sobre esses conceitos e como é que a gente pensa esses termos quando aplicados a esses períodos da história japonesa. Então, a violência geralmente é o que a gente considera a violência interpessoal, mas ela pode ocorrer intracomunidade ou intercomunidade, ou seja, no interior de uma mesma comunidade, pessoas ali dentro que vão infligir violência umas às outras, ou conflitos entre diferentes comunidades. Então, o que geralmente vai caracterizar guerra, para diferenciar a guerra da violência, provavelmente dita, é que geralmente esses conflitos intercomunidades vão configurar o que a gente chama da guerra. E quais tipos de vestígios arqueológicos que geralmente os arqueólogos vão buscar no registro arqueológico para poder identificar a presença de violência ou de guerra em uma determinada sociedade. Coloquei aqui três, que eu vou estar utilizando um pouquinho mais hoje, mas não são os únicos que existem, existem uma série de outros tipos de vestígios que podem também ser utilizados, mas a gente tem aqui os indícios de morte violento, que em geral podem ser vistos nos esqueletos, com marcas de cortes, de ferimentos, etc. a presença de armas especializadas, ou seja, armas que elas são pensadas para agregir outros humanos, são armas que não são necessariamente utilizadas para a caça. Então, se você tem lança, se você tem um arco e flecha, em geral, são armas, mas são armas que as pessoas estão utilizando para procurar alimento, para sobrevivência, para caçar. Mas, a partir de um certo momento na história japonesa, a gente tem a presença de armas como espadas. Por exemplo, você usa uma espada para caçar? Não, se você tem uma espada, é porque você está, no mínimo, na intenção de entrar em conflito com alguém. Então, é um fator indicativo. E também a presença de assentamentos, vilas, cercadas, fossos, em uma série de outras proteções que indicam que essa determinada comunidade estava tentando se proteger de algum tipo de violência externa, vinda de outro grupo. bom, então, a violência no período de homônio, ela aparece muito como uma violência interpessoal que, geralmente, é só intra-comunidade, né? então, é visível, digno de nota, a ausência de violência, não a ausência completa, mas, assim, praticamente a ausência de violência entre grupos, né, diferentes. E essa violência interpessoal, a gente identifica ela a partir, principalmente, de vestígios de trauma nos esqueletos, né? O pessoal da bioarqueologia identifica, esse é um ferimento que foi feito no momento da morte, não foi um dano que foi feito depois do crânio, sei lá, por algum motivo, né? Esse foi o ferimento que causou a morte, o que foi feito no momento da morte, então, isso indica que essa pessoa sofreu uma morte violenta, né? Só que essas mortes violentas no período de homônio, se você compara com os períodos posteriores, é uma taxa bastante baixa, né? Isso foi identificado, já existia, né? Essa noção antes, mas foi, vamos dizer assim, confirmado por um artigo que saiu, ficou muito famoso, muito conhecido em 2016, né? Que fez uma, vamos dizer assim, uma contabilização desses casos de morte violenta, tá? Então, os arqueólogos japoneses, eles muitas vezes consideram como se a violência, principalmente a guerra, né? Tivesse tido um momento em que ela surgiu, um advento da violência, como eu tô chamando aqui, um termo meu. É, então, se no pós-guerra você vai ter uma abordagem que tendia a ver o Japão antigo como pacífico, porque, né? É um Japão que tá saindo de um contexto altamente militarizado, altamente belicoso, então, ele tá buscando nas suas origens, buscando no seu passado, é, uma resposta de como a gente pode ser diferente. Na verdade, eu acho que a gente era pacífico, hein? Isso aí que aconteceu aqui durante a guerra foi um, apenas um, um pequeno desvio. vamos voltar às nossas raízes, é, é, que é de ser pacífico, né? Então, por muito tempo, os três períodos da pré-história japonesa foram vistos como pacíficos. Só que aí, na década de 60, novas descobertas, novas escavações, principalmente de sítios do Peru de Ayo, é, deixam muito claro que existe uma ampla evidência de violência para esse período e violência não só intra-comunidade como também inter-comunidade, né? Que a gente vai chamar aqui de guerra. É, então, a partir daí, e até hoje em dia, né? É, em geral, tem que se afocar muito nessas, nessas ligações entre a violência e a agricultura, que é o que a gente já viu característica do período e a Ayo. É, e tende a diminuir o papel desses conflitos que existiam entre os caçadores e coletores, que não é que eles não existissem, eles existiam. Mas, geralmente, as análises, elas vão na direção de, vamos, de repente, não falar sobre, vamos, de repente, não focar muito nesses conflitos no período de Amon, vamos, né, focar mais nos conflitos do período de Ayo. então é algo que você encontra até mesmo hoje em dia. Então, qual que seria essa ligação da violência e o período de Ayo? Existe uma tendência a pensar, não só na arqueologia japonesa, mas na arqueologia como um todo, né, que a revolução agrícola, ela causa violência, ela traz, provoca uma violência, né, e isso se deve a diversos fatores, como, por exemplo, um aumento populacional, porque, a partir do momento que você tem agricultura, isso permite um aumento populacional, porque você consegue alimentar mais bocas, você não precisa se movimentar tanto, e não só isso, quanto, principalmente, para para o cultivo do arroz, você precisa de muitas mãos para estar trabalhando naquela terra, né, então, isso vai provocando aumento populacional, tá, estou colocando aqui de uma maneira muito simplificada, tá, gente, é claro que é muito mais complexo do que isso, mas, é, é, só para, né, dar o panorama para vocês. É, e a gente vai começar aqui também a acumulação de recursos excedentes, porque você vai começar a produzir, só que aí você vai produzir não só aquilo que você e a sua comunidade precisam, mas também excedentes, você vai começar, né, a realizar trocas, enfim, vendas, e aí você vai ter, vai começar a aparecer celeiros nesses assentamentos de Aeôe, que é onde vão se armazenar, é, onde vai ser armazenada essa produção, principalmente, de arroz, né, e aí, esses fatores, né, essa, essa produção, algumas comunidades vão conseguir produzir mais, melhor do que outras, o que vai acabar gerando ataques de outros grupos, né, em busca de se apropriar desses recursos, né, então, começa a existir uma necessidade de proteção, e uma coisa muito interessante, é que a maioria desses, é, vestígios relacionados, né, a essas, essas coisas que eu falei, elas aparecem no norte de Kirchner, inicialmente, que é por onde, é, a própria prática da agricultura e as primeiras ferramentas, né, é, a feita de metal, que são muito melhores que as de madeira, é por onde a maioria dessas inovações vão chegar ao arquipélago japonês, porque o norte de Kyushu é muito perto da península coreana, é uma distância bastante pequena, né, é, e aí a gente tem também o que, o que a gente pode chamar de, de enterramentos, de túmulos, é, onde você encontra uma grande quantidade de pessoas que sofreram morte violenta, que a gente considera como sendo guerreiros, como pessoas que morreram no conflito, que é algo que não era comum para o período de Omón, né, e são coisas que aparecem, é, em muito maior quantidade no norte de Kyushu, pelo menos no, no período de Ayui, inicial, né, isso não é muito por acaso, depois eu vou voltar um pouco nesse ponto. Bom, então, é, eu gostaria aqui de mostrar para vocês, é, de uma forma um pouco mais concreta, né, essas coisas que a gente tem discutido, é, até aqui. Então, eu vou apresentar para vocês, é, um sítio chamado Yoshinogari, que, é, é, é um sítio que teve uma ocupação muito longa, então, você tem ocupação nele desde o período de Omón até, eu acho que até Nara, viu, é, mais o período mais intenso, vamos dizer assim, da ocupação, né, principal, é o período de Ayui, então, ele é considerado um sítio do período de Ayui, é, e ele está localizado no norte de Fuchu, né, em Saga, é, um pouquinho ao sul daqui, é, é, e ele é um sítio enorme, ele é um sítio de larga escala, é um dos maiores sítios de período de Ayui que já foram encontrados no Japão, né, ele foi descoberto, como muitos outros, de maneira acidental durante, é, obras que estavam sendo feitas, né, para a construção, é, não vou me lembrar agora o que eles iam construir ali, se era um complexo industrial, eu acho que era, um conjunto de prédios, alguma coisa assim, é, e aí, quando, né, se teve noção da dimensão do sítio, né, e da importância dos achados, né, que foram saindo dali, tomou-se a decisão de parar parar a construção, parar a obra e preservar o sítio, né, e não só isso, é, é, também tomou-se a decisão de reconstruir, fazer uma reconstituição de como, é, esse sítio se pareceria, né, no tempo, é, do período de Ayui, só que isso traz uma série de problemas, né, como, por exemplo, o fato de que ninguém sabe, ninguém sabe, ao certo, como que, é, é, as casas eram, como que elas se pareciam, como as estruturas, né, se organizavam, a gente tem uma noção de algumas partes da estrutura, mas, em geral, o que se encontra, né, é, são buracos no chão, ponto final, né, em termos, né, das estruturas, é, em geral, as moradias eram bem semelhantes às moradias do período de Omon, que elas eram semi, que a gente chama de semi subterrâneas, né, que cavava-se um pouco, né, do solo, e aí, praticamente, sol terhadinho que ficava ali para fora, o que é ótimo para o inverno, porque ajuda a manter ali uma temperatura bacana dentro da casa, né, e aí, para algumas estruturas, vocês estão vendo aqui na imagem que são elevadas, geralmente, é, aceleram os locais de armazenamento, né, de coisas, que elas eram elevadas, assim, para evitar umidade e para evitar é, ratos, por exemplo, né, de andarem ali e consumirem e danificarem, né, esses recursos. E aí, nesse caso, no caso dessas estruturas elevadas, o que a gente encontra são os buracos dessas, dessas estacas, dessas, né, geralmente de madeira que eram colocados no solo e a gente encontra ali quatro buracos, seis buracos, então, a gente tem mais ou menos uma dimensão. De qual tamanho seria aquela estrutura? a gente tem pelo diâmetro, né, por exemplo, dessas estruturas elevadas, de, pelo diâmetro, né, da tora de madeira que era utilizada ali como está, que a gente pode ter mais ou menos a dimensão do peso, né, e, de certa forma, a altura que essas estruturas poderiam ter, mas isso tudo é sempre muito, é, como eu poderia dizer, são inferências, né, que os arqueólogos fazem, mas que não tem como ter muita certeza. A gente não sabe como eram os telhados das casas, então, eles olham para períodos posteriores como eram, né, os telhados das casas, depois, quando se tem, por exemplo, o período Kofun, a gente tem os Hanyuá, que são estatuetes funerárias, que, às vezes, elas vão ter formato de casa, por exemplo, e aí a gente tem ali uma noção de como seria a aparência de uma casa, de um prédio, no período Kofun. Aí eles vão e colocam, aplicam isso também para o período Ioi, mas a verdade é que pode ser que tenha sido, pode ser que não tenha sido, disso não tem como saber. Então, são uma série de escolhas que são feitas na reconstituição desse sítio, essa questão de reconstituição do sítio arqueológico é muito comum, porque a indústria do turismo arqueológico, do turismo histórico, ela é gigantesca, ela movimenta muito o dinheiro. Então, essas escolhas, elas às vezes vão ter a ver não somente com o conhecimento científico produzido pelos arqueólogos, pelos profissionais, mas também com a própria demanda da sociedade, da mídia, do que eles esperam ver ali. Porque, é o que a gente chama de parque arqueológico, como é o caso de Yoshinogari, para se manter, para existir, eles precisam ser economicamente viáveis, o que significa que eles precisam atrair consumidores. Então, eles precisam convencer, eles precisam ser atrativos para a população japonesa e convencer de que eles estão refletindo ali essa identidade japonesa como ela é entendida hoje, para poder atrair os turistas e ter caixa para continuar existindo. inclusive, esses parques arqueológicos estão passando por dificuldades, como vocês podem imaginar, imensas agora em períodos, no período do Covid, porque não tem visitantes. Espero que elas consigam se recuperar depois, porque é muito interessante, apesar de algumas escolhas de reconstrução serem problemáticas, ainda assim, é muito legal que tenha isso. Bom, então, como vocês podem observar aqui na imagem, esse sítio, aqui é só um palacinho do sítio, ele é muito maior, viu, gente? Ele tem cercas em volta e você vê algumas estruturas elevadas que parecem um pouco uma torre de vigia. Eu acho que tem uma aqui atrás, dá para ver, mas vai aparecer de novo aqui na frente. vou voltar nisso. E aqui eu tenho, eu botei um videozinho para vocês verem mais ou menos, para vocês terem uma noção, né, de como que foi feita essa reconstrução e como que era a aparência, como é que essas pessoas viviam, tá? Eu peço perdão porque eu sou a péssima, eu sou péssima com câmera, não sei fotografar, não sei filmar direito, então os vídeos e fotos que vocês vão ver aqui são de qualidade altamente questionável, mas eu acho que dá para ter uma noção. Uma coisa que vai ficar muito clara nesse vídeo e em outras fotos também é interessante como eles eram muito mais baixos que as pessoas. Hoje em dia, a estatura média dos japoneses, ela já é um pouquinho abaixo da média de estatura mundial, mas nessa época ela era ainda menor, então é para a gente, né, que vai visitar, se você é alto, se você é uma pessoa que tem 1,90m de altura, você vai sofrer demais para visitar esse sítio, porque você vai ter que praticamente engatinhar para entrar dentro de uma casa dessas. então, vamos dar uma olhadinha. Tem a escadinha que você der. Ali no centro é onde eles faziam o fogo, a fogueira para preparar os alimentos, etc. e tal. Essa é uma de muitas casinhas que tinham lá, algumas tinham como se fosse uma mesa, cama, onde eles dormiam, uma série de outras coisas, até mesmo bonequinhos, fazendo atividades diárias, como pentear o cabelo, que é para a pessoa poder ter a noção de como se dava a vida no período de Aiu. E aí aqui, esse é um exemplo de um celeiro de armazenamento de arroz. E eles botam, fazem real mesmo, botam ali o arroz para você ter a experiência completa de como que funcionava ali o negócio, entendeu? Então, era armazenado aqui esse arroz que ia sendo utilizado, gente, desculpa, que ia sendo utilizado principalmente para o inverno, né? E aqui, a gente tem essa essas imagens da entrada do sítio, aí vocês podem ver claramente a presença de cerca, a presença de fosso, que às vezes era inundado, às vezes não, depende do sítio, depende da época do ano, e a presença de estacas, olha que interessante, né? Que eram mais um fator defensivo aí que a comunidade utilizava. e aqui na foto da esquerda você vê também aqui a tradicionalíssima decoração de Natal típica do período de amor, tô brincando, né? Mas é porque realmente quando eu fui era época de Natal, então o sítio estava todo decorado com decoração natalina, luzes, várias coisas, então era um contraste bem interessante, que é uma coisa comum também que vocês encontram no Japão, tá? Nesses lugares históricos. Acontece. Dá um pouco de uma quebra no clima, mas sim. Aí aqui na imagem da direita vocês veem o que seria uma dessas torres de vigia. A gente não sabe se era uma torre de vigia, né? Considera-se, porque os arqueólogos têm tanta certeza de que era uma torre de vigia que ninguém questiona que era uma torre de vigia. Mas a verdade é que a gente encontrou o quê? Seis buracos de estaca de tora de madeira no chão. E aí a gente não sabe o que tinha ali em cima. Pode ter sido outra coisa, mas aí a gente como perto da cerca imagina-se, considera-se em geral que seria uma torre de vigia, né? Para a proteção da comunidade. E aqui eu queria fazer um contraste saindo um pouquinho de Oshinogari e indo para outro sítio, lá no outro extremo do Japão, lá no norte, em Kyushu, fica no sul, né? E aí lá no norte, a maioria dos sítios de Omon, não a maioria, mas existe uma concentração muito maior dos sítios de Omon no nordeste e norte do Japão, né? Enquanto que a concentração de sítios e a Ioi acaba sendo bastante grande nessa parte mais do sul, mais do oeste do Japão, embora isso não seja também absoluto. Depois eu tenho um mapa, eu acho que está mais pra frente, quer dizer, está mais pra frente, aqui mostra um pouco essa distribuição dos sítios, aí vocês vão conseguir ver com um pouco mais de clareza. Mas, enfim, o que eu quero destacar aqui é essa comparação entre, vamos voltar aqui, essa presença das cercas, está vendo? Como ele é todo cercado, até dentro do sítio você tem algumas separações, algumas cercas, e aí quando você olha esse sítio chamado Maruyama em Alomori, que também foi uma descoberta estupenda, é um dos maiores, se não for o maior sítio Jomon já encontrado no Japão, já falei isso, mas aqui com essa visão de cima vocês conseguem observar uma diferença muito clara, que é o seguinte, esse assentamento não é cercado, ele não tem nenhum tipo de forço, nenhum tipo de muro, nada, nenhuma estrutura de defesa, então isso também é muitas vezes utilizado, esse argumento ele é mobilizado para falar, olha aí como é que eles eram pacifistas, eles não se defendiam porque jamais ninguém passaria a atacar o outro tão pacifistas, muito bom, galera de tomou bacana, galera da paz, e aí tem muita discussão, falo para vocês, muita discussão em relação à reconstrução desse sítio, ninguém argumentou praticamente, ninguém argumentou, pouquíssima gente prestou atenção no fato, ou questionou a escolha de colocar torres de vigia em Oxinogari, mas aí quando você coloca essa estrutura elevada que muito provavelmente já voltou com os arqueólogos era uma estrutura elevada, uma estrutura bastante alta, mas não se sabe para que ela era utilizada e algumas pessoas, até pela aparência como ela ficou na reconstrução, daria para argumentar que é uma torre de vigia também, mas aí em geral as pessoas estão muito contra, muito resistentes a entender essa estrutura como uma torre de vigia, porque isso aí vai contra essa visão, esse discurso do Jomon pacifista, do Jomon que não tem conflitos entre comunidades e etc. Então, vamos agora retornar para Oxinogari. Uma coisa interessantíssima desse sítio também é que foram encontradas, e como é comum para sítios que a Yui, na verdade, é uma quantidade muito grande de armas, uma concentração grande de armas utilizadas não para caça, mas para agressões entre pessoas, entre seres humanos. Então, é claro que a grande maioria dos casos, nessa reconstituição de Oxinogari, ele geralmente, cada estrutura, cada casinha, cada construção é atribuída, é dada uma função, então você tem essa plaquinha na frente que diz o que era, e tem a casa que era a casa do chefe, da comunidade, que era a casa do cara que cuidava, sei lá, de qualquer coisa, que era mercado, e às vezes você tem motivos para fazer essas referências de acordo com os vestígios que foram encontrados ali, às vezes não, às vezes é só realmente eles vão colocando ali elementos que eles imaginam, as pessoas responsáveis pela reconstrução, imaginam que estariam presentes num sítio IAOI, e outra problemática que eu não mencionei antes é que esse sítio esteve ativo durante todo o período IAOI, mas quando se fez a reconstrução não se fez uma divisão, então você tem às vezes estruturas que existiram só no iniciozinho do período IAOI, do lado de uma estrutura que existiu só no final, no finalzinho do período IAOI, então são estruturas que não existiram ao mesmo tempo, que também é problemático. Bom, retornando aqui, pequeno parêntese, e aí vocês conseguem ver aqui na plaquinha, eu acho que dá para ler, que é um armazém de armas, e aí diz ali muitas armas, eram armazenadas em preparação para a guerra, e aí vamos ver como é que é esse armazém das armas. Ah, eu botei aqui, temos a participação especial do meu colega aqui do programa, o Daniel, que está aqui para representar mais ou menos a altura, é para a escala mesmo, para vocês entenderem qual é o tamanho da porta, a gente, hoje em dia, ele não é nem tão alto, o Daniel, a gente tem que entrar assim abaixadinho nessas construções, realmente é tudo bem pequenininho, bem baixinho, e aí quando você entra, você se depara com essa visão, vou mostrar aqui para vocês o videozinho só para vocês terem uma noção, aí aqui vou passar para explicar um pouco mais de detalhamento sobre esse local aí, que é muito interessante, né? Então, aqui nessa imagem mais da esquerda, eu tenho problemas às vezes, gente, de lembrar na hora de falar o que é esquerda e direita, vocês me entendem, né? A gente tem as espadas, né? Que eram utilizadas no período de Ayo, e eu acho que muitas pessoas, às vezes, quando veem essas espadas do período de Ayo e ficam um tanto surpresas. Por quê? Porque são espadas muito diferentes daquelas que se imagina como sendo uma espada japonesa, né? Uma espada tradicionalmente japonesa, mais que aquela que é famosa, ficou, né? Famosa no Ocidente, ela só vai surgir séculos depois disso, né? Então, aqui a gente tem essas aí, elas, obviamente, elas não são de ferro, elas são de madeira ou de isopor, mas estão representando aí espadas de ferro, né? E aí, a gente tem, na imagem do centro, vocês veem uma série de escudos e algumas armaduras, né? Lá, mas, 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 para o finalzinho, lá para dentro, né? Que eram utilizadas aí no período de aiui, e, na imagem aqui, mais da direita, a gente vê as lanças, né? E essa escolha do preto e do vermelho, ela não é arbitrária, porque a gente tem resquícios do pigmento, né? Que era utilizado, e os pigmentos vermelho e preto eram muito comuns no período de aiui, não só para armas, mas também em contexto de funerário, né? Que era pintada a parte de fora e a parte de dentro, né? Dos armas que eram utilizados, enfim, no norte de aiui, eu vou chegar lá, eu estou me adiantando, olha, spoiler, enfim, e aí você tem aqui, seria a representação desse armazém de armas, que é muito interessante, né? Que é uma coisa que você observa para o período de aiui, que você não tem nada, de forma alguma assimilar para o período de homão. Como é que passa? E aqui, eu acho, eu coloquei aqui para mostrar para vocês, que eu acho que é interessantíssimo, né? Esse movimento que, né? Esse sítio, enquanto parte arqueológica, sempre faz de ter uma participação interativa das pessoas que vêm visitar. Então, você tem a oportunidade, isso em geral às crianças, né? Porque é bem pequenininho, de colocar uma armadurazinha dessa e segurar um escudo, e você vê que é uma versão mais simplificada, só madeira, sem pintura, sem nada, para você ter a experiência, a experiência e aiui, né? De como que a pessoa naquela época teria se sentido utilizando esses itens, e aí você tem, inclusive, também a reconstituição de algumas armas, né? As flechas e até mesmo lanças, né? Você pode segurar, você pode ver o peso. Eu, por exemplo, fiquei muito surpresa com o peso da lança. É bem, é muito mais pesada do que eu imaginava. E pensando que essas pessoas eram consideravelmente menores do que eu, eu fico imaginando no nível de destreza e força realmente que você precisaria ter para manusear um item desse em uma situação, né? De conflito. Então, é realmente uma experiência interessante, né? Você pode realmente, o que a gente chama no Brasil de ver com a mão. Posso ver com a mão? Ó, você pode. Bom, e aí vamos falar um pouquinho de enterramento, que é a minha parte preferida. É o famoso quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe que eu já gosto de um túmulo, né? Que a minha especialidade é a arqueologia funerária. Então, eu sempre vou puxar a brasa um pouquinho para a sardinha do enterramento. Então, no período de Aioi, no norte de Kiuxo, tá? Em algumas outras áreas, isso não acontecia no Arque Calvanteiro, porque, assim como no período de Jomão, a gente vai ter uma variabilidade muito grande, regional, tá? De diversos aspectos da vida, arque da morte, como, por exemplo, né? O tipo de enterramento, mais aqui nessa área, a gente tinha um enterramento feito em jarros de cerâmica, né? Que eram colocados assim, em dois jarros, que eram, né, unidos, uma argilazinha ali no meio para juntar, e o corpo era depositado ali dentro. E aí, aqui no caso, né, eles fizeram uma abertura para a gente poder ter um insight ali de como é que a pessoa ficava enterrada ali dentro. Vamos dar um zoom aqui para a gente ver de perto. E aí, aqui, o que eu queria chamar a atenção para vocês é a presença de uma arma nesse enterramento, né? Então, no período de AIOI, pela primeira vez, a gente vai começar a observar as pessoas sendo enterradas com armas. Não eram armas de caça, eram armas, né, geralmente utilizadas para agressões interpessoais, tá? E aqui, no caso, uma adaga de bronze, ela está aí fechadinha, mas, deixa eu ver, eu acho que eu botei aqui uma foto para vocês verem ela. Ah, sim. E aí, aqui é como foi encontrado, né? Esses tons aí, nesse local, você tem uma dezena de enterramentos em jarro como esse, é um monte, né, funerário, que é diferente dos montes funerários depois, que vai ter no período de coco, mas, enfim, aqui tem aí uma dezena desses enterramentos e todos eles, você vai passando, vai ter uma adaga de bronze. Vocês estão vendo aqui dentro? Esse negocinho aqui é uma adaga de bronze. Então, todo jarro vai ter uma, e somente uma, adagazinha de bronze. Toda pessoa é enterrada com adagazinha. E aí aqui a reconstituição de como, né, que essa adaga teria se parecido quando ela era novinha, brilhante, maravilhosa. E uma coisa muito interessante também é a, que a gente encontra em Oxinogari, mas não só em Oxinogari, mas em outros de Oxinogari também que são esqueletos decapitados. Esse aqui, se eu não me engano, é um de Oxinogari, ele é, se eu não me engano, um dos mais antigos esqueletos decapitados. Esqueletos decapitados é um... Tá certo? Olha isso. Acho que tá. Se não tiver, vocês, por favor, me perdoem. Mandei um e-mail reclamando. Então, um dos mais antigos esqueletos decapitados, aí é do arquipélago japonês, o que é interessantíssimo, né? Mostra aí essa morte violenta, né? Cadê a cabeça? Não enterraram juntos. Não sei. Deve ter perdido. E aí, no período seguinte, que é o período Kofun, como eu falei anteriormente, uma das características mais marcantes, mais centrais da cultura, né? No período Kofun, vai ser essa cultura funerária, vai ser muitas práticas mortuárias, né? Que, inclusive, uma coisa interessante, vai ser a primeira vez que vai haver uma certa, um certo, assim, um grande nível ou uniformidade entre o discurso funerário, né? Em praticamente todo o arquipélago, com exceção, né? Ali, de Rocário, Norte, norte de Ruchu, daí, de Rocário, parte norte do Japão, e das ilhas, que hoje em dia formam o Okinawa, porque a cultura, nem a cultura Iaioi, nem a cultura Kofun se estendem muito para lá. Iaioi até às vezes, se você considera só, né? A presença de arrozal até, e em Rocário até tinha algumas, mas é muito frio, né? Demorou, demorou um tempo para eles desenvolverem técnicas, né? E encontrarem uma variedade de arroz que conseguisse sobreviver no norte do arquipélago, porque é muito frio, gente, é muita neve, é, assim, país das neves, quase. Enquanto que o sul, né? Que é a região de Kyushu, é muito, é mais, o clima é muito mais ameno, é muito mais quente. Bom, mas, enfim, é, quando a gente tem, né? Essa passagem para o período Kofun, novamente, uma passagem que a gente, com os historiadores modernos, já identificamos, a gente identificamos, hoje está difícil, é, a gente vai encontrar nesses enterramentos, né? Principalmente no período Kofun médio, né? No final, no período Kofun inicial, já aparece, né? Bastante, uma grande quantidade de armas. Inicialmente, vai ter muito mais ferramentas, e aí, progressivamente, é, a gente vai começando a observar a diminuição da presença de ferramentas de uso diário, ferramentas de agricultura, fesca, etc., e um aumento na quantidade de armas. Então, em alguns, a Kofun, em alguns enterramentos, você vai ter dezenas, até centenas, de armas, de pontas de flecha, de espadas, e aí, né? Principalmente aí no período Kofun médio, você vai ter o aparecimento de armaduras, né? Também, em grande quantidade. O que leva os arqueólogos a crerem que isso era muito mais algo que era ofertado pelos membros daquela comunidade, para aquele que seria o seu representante, né? Em morte, né? Seria o responsável por esse bem-estar e continuidade da comunidade. Então, eles iriam até lá e ofereceriam esses itens do que algo que fosse, que pertencesse àquele morto, àquele indivíduo. Então, o enterramento que ele não demonstra tanto sobrevida daquele indivíduo, mas demonstra mais sobrevida da comunidade como um todo. Porque ninguém vai usar 12 armaduras do peito para que a pessoa seja, sei lá, um mutante muito louco com vários peitorais, que obviamente não é o caso, né? E isso vai mudar, né? Interessantemente, ao longo do período profundo. Quando você chega na fase já final, na fase do período profundo tardio e final, você vai ter geralmente armas, ainda apresento de armas, mas que vão ser geralmente luxuosas, porque obviamente só quem era enterrado nesses montes funerários eram pessoas da elite, né? Então, a gente vai ter armas que vão ser luxuosas tanto pelo material do qual elas eram feitas, às vezes é ferro, mas às vezes é bronze e às vezes é bronze banhado a ouro, né? E também vão ser artefatos decorados muitas vezes, né? Espadas decoradas e aí demonstrando o status individual da pessoa que está enterrada ali, né? Então, é uma mudança bastante grande e tem a ver com aquela questão da hierarquização social que eu mencionei lá no início, não sei se vocês vão lembrar, né? Demonstra já é uma separação mais clara desse grupo que é a elite, né? Do resto da comunidade, né? E uma coisa que vai aparecer também, bastante interessantemente, a partir do século quinto, nesses enterramentos, é equipamento equestre. Mais ou menos na metade do século quinto, a gente vai ter aí principalmente celas, arreio e uma série de outros artefatos utilizados, né? Para cavalgar que, em geral, são também considerados como parte de equipamento militar, né? Eles, geralmente, são classificados dentro dessa categoria também, né? Então, geralmente, demonstra que, considera-se que aquilo ali demonstra que a pessoa era um grande líder militar em batalha e, porque, obviamente, nem todos os participantes, né? De uma batalha, de um conflito, eles vão estar montados, né? A cavalo. E aí, interessantemente, esses equipamentos, eles, muitas vezes, vão ser luxuosos, eles, muitas vezes, vão ser importados a do continente, Ou seja, da Península Coreana ou da China, é o que demonstra também as interações, né? Entre o arquipélago e o continente, o que é interessantíssimo, isso aí permite aos arqueólogos entender muito sobre essas trocas culturais, sobre essas interações, né? Então, é muito bom. É muito bom. vocês entenderam. E, assim, e há algo que eu queria mencionar aqui, que eu acho que sempre, sempre aparece alguma pergunta, nesse sentido, quando eu estou conversando com alunos, principalmente no Brasil, sobre uma teoria que foi formulada em meados do século XX, que seria a teoria da invasão do arquipélago japonês por guerreiros montados vindos do continente, né? Então, segundo essa teoria, basicamente, uma etnia, um grupo, um povo vindo aí da China, enfim, do continente, teria invadido e conquistado o arquipélago japonês inteiro, praticamente inteiro, e dominado essa população que estaria aí, Então, seria uma população, um povo diferente, né? Aqui, teve, fez essa conquista por meio militar. e essa teoria, ela foi proposta pelo Egame Namil, e isso justificaria o início, né? A partir dessa metade do século V, do aparecimento de muito equipamento equestre dentro dos túmulos, né? O que não existia antes. Só que, essa teoria, ela nunca foi aceita entre os arqueólogos especialistas nesse período, porque não se tem nenhum vestígio que sustente essa teoria, ela é muito descabida. A gente sabe que o que acontece é porque, na verdade, começou a ter importação de cavalos e a própria técnica de domesticação de criação de cavalos, mais ou menos a partir desse período, que essa população da arquipélago, ela começa a trazer e utilizar cavalos. Não tem nada de uma conquista militar para o outro povo, né? Só que essa teoria, apesar dela não ter sido levada a sério pelos arqueólogos especialistas, ela foi levada um pouquinho a sério demais pela mídia e pelo senso comum. na época, então, ela começou a aparecer em vários lugares, ela ficou, ela já foi desconhecida, então, para as pessoas que não eram especialistas nesse período, eu não estou só falando de pessoas, assim, da população do público geral, não, eu estou falando até mesmo de historiadores ou arqueólogos especialistas em outros períodos, que não são especialistas neste período em particular, e que são pessoas que se informaram na época e posteriormente sobre essa questão, principalmente através da mídia, essas pessoas acabaram, né, sendo levadas a acreditar que essa teoria era coerente, então, teve uma certa reverberação, teve um certo impacto essa teoria e até hoje ela aparece, né, em alguns livros, em algumas publicações que vão falar sobre o período do Kofun, mas eu acho que é até interessante o aparecimento dessa teoria, porque aí você já vê que a pessoa não é uma especialista. Se a pessoa está falando assim, ah, essa teoria foi muito popularmente, foi muito popular ou foi muito comumente aceita na arqueologia japonesa, você já sabe que essa pessoa se informou através do tema, mas a partir da mídia ou de não especialistas do que propriamente dito de especialistas. Então, já te diz que, opa, de repente, isso aqui não é a melhor bibliografia para eu estar consultando sobre esse período, tá? Só fazendo esse parêntese porque é a que está sempre presente, né? É uma teoria muito atrativa, né? Porque ela é um pouco sensacionalista, né? Dá umas manchetes boas, uma coisa meio dramática, o arquiteto foi conquistado por pessoas montadas a cavalo, mas que, felizmente, felizmente, não sei, não tem nenhum tipo de sustento no registro arqueológico, tá, galera? Então, podem deixar para trás a teoria do Egame Namil. Bom, então, a outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre a própria questão da interpretação dos dados, né? Porque eu acho que, a partir da minha fala hoje aqui, ficou bastante claro que existe, sim, uma diferença de escala na presença da violência interpessoal entre os períodos de Omon e Aioi, principalmente, e o período Kofun, que vai ser, vamos dizer assim, uma continuação, uma escalada dessa, a realização das guerras em larga escala, etc. e tal. Embora, isso é importante de pontuar, que a centralização do poder do arquipélago japonês nas mãos da elite da região de Yamato, que fica onde hoje em dia é a região de Kansai, tem uma área ali chamada Yamato, e essa centralização não se deu através de conquista militar. Embora, às vezes, pudesse ter ocorrido alguns conflitos localizados, foi uma centralização que foi muito através de negociação, ela foi muito mais estratégica através da cooptação de elites locais do que a uma conquista militar de dominação, tá, gente? Isso é muito importante pontuar. Mas, então, quando a gente olha para o registro arqueológico, obviamente, fica claro que existe essa diferenciação, né? Do período, principalmente, de Omon e Ayoi. Só que ainda... Ui, pera. Só que ainda assim, é... alguns cuidados precisam ser tomados, precisam ser levados em consideração, né? Um deles é o quê? O viés da preservação. O que eu quero dizer com isso? Na arqueologia, é... O que chega a gente não é a totalidade daquilo que existiu. O que chega a gente em geral, para a gente, em geral, é... São aqueles materiais que são melhor preservados, né? Então, é... Existe uma chance muito maior de um artefato de ferro ou de pedra chegar intacto aos dias de hoje, permitir que a gente, né? Conheça esse artefato do que um artefato que era feito de madeira, que vai se decompor muito mais facilmente, muito mais rapidamente. Então, a gente só tem acesso a uma parcela pequena, né? Dessa cultura material da pré-história japonesa. E, particularmente, para o Japão, para o futebol japonês, a gente tem um fator complicador, que é a acidez do solo, que é muito elevada. Então, por conta do solo ser muito ácido, os vestígios orgânicos, como, por exemplo, restos mortais humanos, etc., geralmente, eles não são preservados, né? Então, muito disso se perdeu. E uma questão interessante é que, por exemplo, por que a gente tem a gente tem muito mais esqueletos no norte de Kyushu para o período Yayoi do que para outras partes do Japão? Porque eles faziam aquele enterramento em jarro. Então, o corpo, ele não era depositado diretamente no solo e isso facilita a preservação, né? Se você comparar com o corpo que foi depositado diretamente no solo. E é muito importante lembrar os enterramentos de beijomão, em geral, eles eram feitos diretamente no solo. e isso causa, e isso faz com que, né? A gente tenha pouquíssimos restos mortais, vestígios humanos que sobreviveram no período de um. Então, a verdade é que a gente tem pouquíssimos exemplos para observar. Então, tudo bem, proporcionalmente, muito menos morte violenta, mas a gente tem tão poucos exemplares de esqueletos nesse período que é difícil a gente ter uma ideia muito mais clara. E a gente tem também esse viés, né? Ele fica muito claro no registro arqueológico no sentido de que a preservação dos vestígios do período de Amon ela é muito mais acentuada nas populações costeiras. Por quê? Se você tem um enterramento feito num concheiro, esse cálcio das conchas ali presentes ele vai ajudar, vai facilitar a preservação. Então, você vai ter muito mais esqueleto dessas populações costeiras do que de outras populações que viviam mais para o interior das ilhas. Então, isso tudo vai causando viés de observação. E outra coisa, aquele estudo de 2016 que eu mencionei, ele foi criticado por alguns autores depois porque ele faz alguns recortes tanto temporais quanto espaciais dos esqueletos que eles estão observando. Então, eles retiram alguns esqueletos, eles fazem escolhas, como todos, tudo faz, do que eles estão considerando ali, fazem um recorte. Então, em geral, a comunidade acadêmica considera que ainda é preciso que haja mais estudos com recortes diferentes para que a gente possa ter um entendimento mais completo de como eram esses enterramentos. E como era a prática da violência na época. Outra coisa é a reciclagem de materiais. Mesmo que a gente tenha a preservação de objetos de metal que duram por muito tempo, o ferro e o bronze eram recursos que não estavam presentes em muita abundância no arquipélago japonês. E isso causava com que o quê? Geralmente, uma espada que não ia ser mais utilizada, uma espada de ferro, sei lá, uma ponta de lança de bronze, ela, em vez de ser descartada, ela era reutilizada. Eles iam derreter esse metal e iam utilizar o metal para fazer uma outra coisa. Então, também, certamente existiu uma série de objetos feitos de metal que a gente não conhece, que não chegaram até nós. Então, como mais valioso era um determinado material, mais a chance dele ter continuado a ser utilizado por gerações pela sua matéria-prima. Outra questão interessante outra questão interessante em relação à distribuição da população no arquipélago japonês. E aqui eu coloquei alguns mapas só para representar isso, que mostram a distribuição de sítios conhecidos para a gente hoje. Aqui, a primeira imagem representa o início do período de Amon. A segunda imagem representa a metade do período de Amon, para vocês terem uma noção de como houve um crescimento populacional. e a terceira imagem aqui do lado direito está mostrando a metade do período de Ayui. Então, eu acho que uma coisa que fica muito clara é que você tem muito mais sítios e você tem uma concentração bastante grande de sítios em determinados locais. e isso, o Mizoguchi, que eu já mencionei antes, o Mizoguchi, ele ressalta que isso é importante, porque se no período de Ayui você tem comunidades que elas estão próximas umas das outras, elas estão convivendo umas com as outras nas suas vidas, se não diárias, pelo menos com uma certa periodicidade, no período de Amon, principalmente no início, por milhares de anos, muitas vezes grupos humanos diferentes eles nunca nem se encontravam, eles se encontravam muito, muito de vez em quando e eram contatos muito mais limitados. Então, isso também é claro que vai ter um reflexo direto em como que esses grupos vão interagir entre si, a própria competição por recursos, se você tem uma população que está muito mais esparsa, a competição por recursos vai ser muito menor. Às vezes, você não vai ter nenhum motivo para isso e você não vai nem ter ocasião. Porque você imagina aqui, vamos pegar aqui esse grupo, aqui, vamos dizer, sei lá, uma população aqui na ilha de Chicoco, por exemplo. nossa, quando que essa galera encontrava com outros grupos? Provavelmente com muita frequência, você tinha que andar dias e dias, sei lá, semanas, para você se deparar às vezes com outro grupo humano. Claro que esses encontros ocorriam, obviamente, diferentes, mas, enfim. Então, é um tipo de vivência, de interação com outros grupos, até uma maneira de ver o outro que é muito diferente do que vai acontecer no período do Iaioi. Então, às vezes, eu particularmente acredito que muitas vezes não é nenhuma escolha, nenhum caráter de coisa, eu sou contra a guerra. Eu sou aqui uma pessoa de homom e, ó, não me meto porque esse negócio de brigar com os outros, eu sou pacifista, paz e amor. às vezes não é nem isso, entendeu? É a própria condição da existência, da vida dessas pessoas, dessas populações, desses grupos. Que vai ter uma influência direta no tipo de interação que é feita, né? Em comparação com o período do Iaioi. Então, não é a natureza humana é pacifista. É necessariamente porque você tem conflitos intra-comunidades mortes violentas, então que natureza pacifista é essa? Complicado. Então, voltando aqui, então, outro ponto que, às vezes, não é muito levado em consideração é que a população de homom, ela era caçadora coletora, sim, mas ela era bastante sedentária. Então, muita gente, muitos, muitos intelectuais vão acabar ligando essa questão da sedentarização, que geralmente está ligada à agricultura, com o advento da violência, e você protegeu o seu assentamento, etc. Mas você tem um sítio, por exemplo, como o Sanai Maruyama, que tem uma ocupação relativamente longa, de alguns milhares de anos, se não me engano, né? Então, quer dizer, era uma população com alto grau de sedentarismo, e era uma população que praticava algumas formas de agricultura, era uma, em algumas regiões, houve até tentativas de cultivo do arroz, por algum período de tempo, mas depois acabaram abandonando por diversos motivos, e nem por isso isso levou a aparecimentos de guerras frequentes, né? Então, vamos devagar com essas inferências, né? Eu acho que essas coisas deveriam também ser levadas em consideração. Outra coisa que é também lembrada por alguns arqueólogos é que a ausência de armas especificamente para agressão dos humanos não significa necessariamente que os humanos não estivessem se agredindo, né? Porque nada impede de você usar uma arma que é utilizada para caça, para você agredir uma pessoa, né? Seja um arco e flecha, seja, sei lá, uma lança, seja... Inclusive, você encontra de vez em quando alguns vestígios humanos com pontas de flecha entre as costelas e isso existe pro período de homem até. Se eu não me engano, até mesmo que é paleolítico, né? Antes de muito amor. Não vou afirmar porque eu não tenho certeza e se a gente já tem pouquíssimos restos humanos no período de homônio, imagina, para o paleolítico, né? A gente tem pouquíssimo... Até por isso que eu não incluí, né? Esse período aqui no minicurso porque a gente tem pouquíssima informação sobre, tá? E aí, como exemplo, eu queria apresentar para vocês esses maravilhosos, vou traduzir aqui como bastões de pedra, que são algo bastante característico do período de homônio, né? Foram encontrados em diversos sítios de homônio e ninguém sabe exatamente para que que esses bastões eram utilizados. E tem até uma piada dentro da arqueologia que é o seguinte, se você não sabe para que que alguma coisa serve, diz que é para ritual, é o uso ritual. Então, e não sei o que que é ritual. E aqui, no caso desses bastões de pedra, é exatamente isso que acontece. grande parte dos arqueólogos acreditam que esses bastões eram utilizados em ocasiões rituais e isso também não é totalmente despropositado. Por quê? Porque eles são encontrados em sítios que são rituais, como, por exemplo, os círculos de pedra, e também em conjunto com as estatuetas que a gente chama de dogo, que são muito mais, provavelmente, a gente tem muito mais nisso para acreditar que fossem realmente implementos rituais. Então, não é totalmente despropositado, mas também nada impede que a gente imagine que esses bastões fossem utilizados também eventualmente de um conflito, mesmo até um conflito, vamos dizer assim, entre grupos, isso aí para você esmagar a cabeça de uma pessoa é ótimo, um negócio pesado desse, imagina. Então, quer dizer, e outra coisa, o uso ritual não significa necessariamente que a gente automaticamente possa excluir o uso como arma, e aí eu quero apresentar um exemplo do período de Ayoi que ninguém questiona, porque no período de Ayoi, principalmente, inclusive, aqui no norte de Kyushu, as pontas de lança feitas de bronze a partir de um certo momento vão começar a ser utilizadas de forma ritual e até pelo tamanho elas se tornam grandes demais para que elas pudessem ser utilizadas de forma efetiva como arma. Então, elas começaram como arma e se tornaram algo de uso ritual a partir de um certo momento e até a concentração muitas vezes de outros, de alguns compostos químicos na composição dessa liga metálica demonstram que elas seriam maleáveis demais também para serem utilizadas como arma mais uma vez afrontando para o uso ritual. Então, eu acho que isso é um exemplo, eu não sou a primeira a estar propondo isso, o Mark Hudson também já falou sobre isso e mais de uma publicação dele, que o uso de algo como arma como algo para agressão ou outro humano não exclui também o seu uso, o seu papel ritual, pode ser utilizado para ambos. Então, aqui, já me encaminhando para a conclusão, eu queria só fazer algumas considerações finais, que é o seguinte, a ausência de guerras generalizadas é muito diferente de você dizer que um determinado povo tivesse uma natureza, um caráter, pacífica ou, pior ainda, pacifista, porque não é uma questão de ideologia, às vezes não é uma questão de uma escolha ativa, até poderia ter sido, poderia ter sido, mas existem muitos outros fatores envolvidos aí, então, quer dizer, isso é uma visão, que esse paradigma ecológico que circula hoje na sociedade, eu diria que muito mais fora do ambiente acadêmico do que dentro, mas acaba tendo seus erros também, né, na produção acadêmica, de uma certa maneira, né, que coloca essa população do Amon como pacifista, como se eles fossem, assim, sabe, não gostamos de guerra, não fazemos guerra porque nossa natureza pacificamos, isso aí é uma série de outros fatores, é verdade que realmente existia mais violência? Existia, mas como a gente, eu espero que tenha ficado um pouco mais claro, né, através dos exemplos que eu mostrei, das coisas que eu discutia, que eu discutia aqui no minicurso hoje, que são diversos outros fatores, é uma situação, é um quadro muito mais complexo do que simplesmente você fazer esse tipo de interpretação simplista e acrônica, porque eles não estavam preocupados se eles estavam em harmonia com a natureza ou não, se eles estavam vivendo em paz com os outros ou não, a gente não tem nenhum indício para acreditar que esse fosse o caso, entendeu? Isso é uma inferência exclusivamente feita pelas pessoas hoje, da sociedade de hoje, quando eles olham para o passado em busca de respostas ou possibilidades para o contexto que a gente está vivendo no presente, né? E aí, só para fechar, no artigo, né, que eles escrevem em 2020, sobre, que eu me baseei muito nesse artigo, né, a minha fala aqui de hoje, o Hudson, o Shultin, e... gente, eu não sei como se anuncia esses nomes, desculpa, eu não sei nem que jão que eles são, acho que de lazo, de lazo, de lazo, me corrijam, como é gravado, não vou ter a oportunidade de dizer que a correção ao vivo da professora passando vergonha, mas, mandei nele, eles concluem o seguinte, que a violência, ela, de uma forma ou de outra, ou seja, de maneiras diferentes, em escala diferente, ela sempre fez parte da vida no arquiteto, ela sempre esteve lá, né, aí eu acho que isso é um ponto interessante para a gente ter em mente, né, eu acho que a discussão não se encerra aqui, ainda existem muitas outras coisas, aspectos, né, em relação a isso a serem explorados, mas eu quis oferecer um panorama mesmo, uma introdução para esse período que, como a gente sabe, não é muito explorado, na academia brasileira, né, então eu sempre tento trazer um pouquinho para vocês conhecerem mesmo, muitas pessoas acabam tendo, né, o primeiro contato com esses períodos mais antigos da história do Japão, muito tardiamente, se comparado a outros períodos que, vamos dizer assim, são mais populares, como o período do Edo, né, até o Kamakura, enfim, Neide, e aí aqui, né, a gente, eu coloquei a bibliografia que eu utilizei para preparar esse minicurso, se alguém quiser, eu procurei botar aqui mais realmente os textos em inglês, que é mais fácil para vocês acessarem, e, acho que, não sei se meu rosto está na frente, assim, de algum momento, deixa eu ver, enfim, acho que não dá, se alguém tiver interesse em saber mais sobre esses períodos da história japonesa, eu, como sempre, me coloco à total disposição, eu acho que eu não mencionei no início, mas eu sou coordenadora do Grupo de História e Arqueologia do Japão, que funciona dentro do Laboratório das Experiências Religiosas da UFRJ, então eu sou responsável por essa parte de Japão, e a gente sempre organiza eventos, enfim, cursos, sempre na medida do possível, claro que eu estando aqui de longe tem sido um pouco mais difícil, mas a gente tem a página no Facebook, eu procuro sempre colocar ali algumas atualizações, postar, compartilhar notícias de história do Japão, principalmente, de antiguidade, mas não só, às vezes até também de outras áreas do leste asiático, então quem quiser acompanhar, sempre muito bem-vindo, buscar a página do Gage, Grupo de História e Arqueologia do Japão, no Facebook, a gente tem também o Instagram, mas eu não tenho atualizado tanto lá, não, e tem o grupo também no Facebook, mas que começou há pouco tempo, então ainda está esquentando os motores, ele não tem ainda tanta atividade, e sempre, se alguém tiver interesse de ler mais sobre, fizer uma sugestão de bibliografia, pode ficar à vontade para entrar em contato comigo, e eu posso passar sempre sugestões, sugerir leituras, até passar algum material que eu tenha digitalizado, se for o caso, hoje em dia a gente tem, há muita coisa disponível, então é isso, gente, eu espero que tenha sido proveitoso para vocês, de alguma maneira, esse minicurso, para entender um pouco desses inícios da violência e da guerra no arquipélago japonês, que talvez, né, funcione até como uma base para pensar esses mesmos temas, né, em períodos posteriores, e muito obrigada por assistirem, por terem essa paciência, de me ouvirem foi o que, chegou a ser duas horas, acho que duas horas, então até a próxima.